...público que nos ouve, nós tivemos a notícia hoje de que a inflação no país chegou a 8%, aliás, passou um pouquinho de 8%, o que deixa claro e evidente que esse governo tem um total descaso pela situação do povo brasileiro. Sr. Paulo Guedes, Super-Ministro da Economia, não só lançou o Brasil numa grande crise de desemprego e subemprego, com 30 milhões de pessoas nessa situação, como agora deixa também os preços se elevarem. Por conta de quê, basicamente? Do aumento do preço dos combustíveis, preço que ele orientou a Petrobras a vincular ao custo internacional do petróleo, ao preço internacional do petróleo. Sendo que nós, aqui no Brasil, produzimos um dos petróleos mais barato do mundo e do gás também, mas nós pagamos preços da Bolsa de Nova York. E o resultado para o povo brasileiro, com o aumento do dólar e com o aumento dos preços internacionais, evidentemente, é o aumento do custo de vida. E é a carestia, e é a miséria do povo brasileiro, que está vivendo cada vez com maiores dificuldades. Esse governo, sem nenhuma vergonha, vem e estabelece, depois de três meses sem pagar nada, um auxílio emergencial de R$ 250,00 na média. R$ 150,00 para pessoas que não têm outras pessoas na família. E R$ 375,00 quando a mulher cumpre a função de chefe da casa. Ora, R$ 250,00 com preço do botijão de gás a R$ 100,00. É um governo que está tirando muito sarro da cara do povo brasileiro. É um governo que não trabalha para o povo brasileiro. É um governo encostado. É um governo que não sente, não tem a sensibilidade do povo. Aliás, a CPI do Senado, que está investigando a atuação do governo na pandemia, a cada dia demonstra que esse governo procurou estabelecer uma estratégia de combate à pandemia que em nenhum momento previa nenhum esforço. Ao contrário, para manter a produção em ordem, para manter os serviços funcionando, estímulo, estimulava a aglomeração, estimulava o contágio com uma teoria absurda de contaminação de rebanho, que segundo diziam, levaria a no máximo 5 mil mortes. E o que nós estamos vendo agora é chegar a 500 mil mortes nesse país. É isso que esse governo fez. Um governo irresponsável. Um governo absolutamente irresponsável com o povo brasileiro, que sequer se preparou para implantar a vacinação em nosso país, que recusou mais de 80 e-mails de ofertas da Pfizer para fornecer vacinas para o povo brasileiro. E agora nós estamos vendo a vacinação andar a passos de tartaruga. A média de pessoas vacinadas é de 600 mil por dia, entre primeira e segunda dose. E ainda vem dizer que vai terminar a vacinação até o fim do ano. Nesse ritmo, nesse ritmo, nós vamos demorar mais de um ano e meio. É necessário que o governo tenha coragem. Quebre as patentes das vacinas e passe a produzir as vacinas aqui no Brasil de forma integral. Requisite todas as fábricas de vacina, inclusive as de vacinação de animais, para produzir a vacina da Covid, para garantir que o ritmo não seja de 600 mil por dia, mas de 3 milhões de pessoas por dia. É isso que nós precisamos. Está se destruindo o sistema econômico brasileiro. As pequenas e microempresas estão fechando suas portas. O governo vem e faz um pronamp agora, depois de todos esses meses, sem fazer nada. Um pronamp a 6% de juros. Quando era de meio por cento de juros. É um verdadeiro absurdo. A micro e pequena empresa vai quebrar. A não ser aquelas que estão instaladas e que fazem, prestam serviços ou produzem coisas que realmente tiveram viabilidade econômica na pandemia. O resultado é o desemprego. O resultado é a paralisação dos negócios. Mas, por outro lado, a Faria Lima, os negócios financeiros, os bancos, as grandes empresas, estão ganhando bilhões. Estão aumentando os seus lucros com a especulação. Então, quem não trabalha efetivamente, quem não bota um prego na madeira, não deixa de ganhar dinheiro. Mas aqueles que trabalham, que labutam, os trabalhadores, os pequenos e microempresários, a pequena empresa. Aqueles que têm que, de fato, suar a camisa, acordar cedo para trabalhar. Esses não têm refresco. O senhor Paulo Guedes massacra. O senhor Bolsonaro os massacra. E é contra isso que esse congresso tem que se rebelar. Esse congresso representa o povo brasileiro. Foi eleito pelo povo. Não pode assistir essa situação sem fazer absolutamente nada. Existe aqui, na mesa do presidente da Câmara, Arthur Lira, mais de 100 pedidos de impeachment. Mais de 100. Não é possível que o presidente Arthur Lira não encontre nenhum que demonstre a irresponsabilidade desse governo. Os crimes de responsabilidade que ele vem cometendo, como está demonstrando a CPI. E que coloque para análise dessa Câmara esses pedidos de impeachment. Para que essa Câmara dos Deputados possa debater se esse governo deve ou não deve continuar. Porque cada dia a mais que esse governo permanece aí é um dia a mais de desgraça para o povo brasileiro. O povo brasileiro não está aguentando essa situação. Não tem cabimento aguentar um aumento de preços como nós estamos tendo. E aí, daqui a pouco, aparece o ministro e os seus assessores dizendo que a solução é aumentar os juros. O Banco Central vai determinar uma elevação de juros. E o resultado disso qual vai ser? Mais desemprego, mais fome, mais miséria, mais fechamento de empresas e aumento do lucro dos bancos. Aumento do lucro dos grandes chamados investidores. Que investidores são esses? Investidores na especulação? Não, nós queremos investimento produtivo. Nós queremos que esse Brasil volte a produzir, volte a gerar emprego. Essa tem que ser a preocupação central do governo. Um governo tem que pensar e trabalhar para isso todo santo dia. A agricultura está bombando. Mas está bombando a agricultura exportadora. Porque os preços do mercado internacional são muito favoráveis. O dólar está favorável. Mas esses preços lá de fora são os preços que o povo brasileiro é obrigado a pagar aqui. Nós precisamos fortalecer a agricultura para o mercado interno. Fornecer alimentos, fornecer a comida para o mercado interno a preços baratos. Não dá para continuar desse jeito. É por isso que nós temos que aqui fazer uma discussão profunda sobre esse governo que nós queremos. Nós queremos um país que tenha desenvolvimento, emprego. E para isso é necessário que se vote urgentemente o auxílio emergencial aqui. Não venham dizer que vão dar mais dois meses de auxílio emergencial desse auxílio que pouco ajuda o povo. Nós precisamos de um auxílio emergencial robusto, de 600 reais, como foi determinado por esse congresso no ano passado. E esse auxílio emergencial vai alavancar a economia brasileira. Vai permitir que a economia possa retomar com base no consumo das famílias. Que as famílias possam se alimentar. Que as famílias possam sobreviver. Que a gente possa garantir para o nosso povo brasileiro uma saída da crise de cabeça erguida. trabalhando com emprego para o Brasil poder continuar desenvolvendo. E não voltar para trás. Deputado Vermelho наши trocas não estão nos lembrando com emprego para o Brasil para o Brasil.